O encontro de chefes de Estado da América do Sul, que está acontecendo em Brasília, a exceção é o Peru, já que a Dina Boloarte não pode sair de lá, há uma crise constitucional e veio então, eles chamam de presidente do Conselho de Ministros, que é o Alberto Otárola, mas é o primeiro-ministro, chefe de gabinete. O Peru tem essa figura, é presidencialismo, mas você tem o chefe de gabinete, que é escolhido pelo presidente e aprovado pelo parlamento. Então, Alberto Otárola representa o Peru. De resto, estão aí os chefes de Estado e de governo, Alberto Fernandes, da Argentina, o Luiz Arce, da Bolívia, o Gabriel Boric, do Chile, o Petro, Gustavo Petro, da Colômbia, o Laço, que convocou a eleição e não deve ser candidato, então ele está saindo do Equador, Guilherme Olaço. O Irfan Ali, de Guiana, Guiana Francesa, claro, não tem representante, porque só se viesse o Macron, né? Então, apenas Guiana, com o Irfan Ali, o Mário Abdo Benites, do Paraguai, que também já está no final de mandato, em agosto ele deixa a presidência paraguai, o Sean Santok, do Suriname, o Lacage Paul, do Uruguai, e o Nicolás Maduro, da Venezuela. A ideia desse encontro, que foi, que foi, não é que o Brasil havia o encontro e aí decidiram, seria no Brasil, não, o Brasil decidiu fazer o encontro, convidou os chefes de Estado, foi uma iniciativa brasileira e, claro, por trás dessa iniciativa está a ideia de demonstrar a liderança do Brasil no subcontinente sul-americano, liderança que é, de resto, óbvio, né? Pela importância econômica, é de longe a maior economia da região, e, não só da América do Sul, mas da América Latina, né? A economia brasileira é maior, que é a do México também, então, em toda a América Latina, que é um conceito histórico, sociológico, não é um conceito geográfico, porque o México é da América do Norte, mas, é claro, computado entre os latino-americanos. E, claro, o tamanho da população, o tamanho do território, todos esses elementos fazem do Brasil um líder natural. Aliás, é interessante que duas figuras tão distintas, né, entre si, tão diferentes, Ernesto Geisel e Che Guevara, disseram ambos algo muito parecido a respeito do Brasil. Brasil e sobre o peso brasileiro, né? O Geisel falava sobre a liderança natural do Brasil, e o Che Guevara dizia que, para onde for o Brasil, irá a América Latina. Ele não falava nem só em América do Sul, América Latina. Era a visão do Che Guevara a respeito da importância do Brasil. Então, havia uma coincidência sobre essa importância na visão do Geisel e do Che Guevara. E é fato. Claro que, em muitos momentos, essa liderança natural, ela foi escondida por crises tremendas, né, por instabilidades internas, por desavenças com vizinhos, etc. Mas, quase sempre, por ser uma posição natural, ela reaparece, essa liderança brasileira. Há dez temas escolhidos pelo Brasil, e um que chama a atenção é a moeda comum. Não é uma moeda para uso corrente, vale notar. Não tem a menor condição de se fazer isso, né? Não é isso. Não é uma moeda única, como o euro, na zona do euro. E olha que mesmo o euro, não houve adesão de todos os integrantes da União Europeia. O Reino Unido, por exemplo, enquanto estava na União Europeia, continuou usando a Libra, né? Agora não está mais na União Europeia. Mas a ideia é uma moeda para transações comerciais. Então, não é para uso corrente da população da região. Nada disso. Então, brasileiros, argentinos, bolivianos, chilenos, usariam todos a mesma moeda. Não, não é isso. Nem há condição econômica e política e jurídica para isso. Fora de questionamento. Não é isso que está em discussão. Embora muita gente ou realmente faz confusão e transmite essa confusão para outros, ou sabe do que se trata, mas finge não saber e fala como se fosse uma proposta de uma moeda de uso corrente, que as pessoas usariam nas ruas, nas suas compras. Nada a ver. Nada a ver. Seria uma moeda para transações comerciais. Paralelamente a esse movimento, há, já em gestação, um processo para que no interior dos BRICS haja uma moeda comum, que na verdade seria uma representação de uma cesta de moedas. Com a África do Sul, Índia, Brasil, Rússia e China, não usando o dólar nas suas transações intramuros, né? Entre os países que formam o BRICS. E a ideia é algo parecido. Não é para uso corrente, para uso nas ruas. Pessoas não farão depósito nessa moeda, não receberão salário, nem venderão suas mercadorias em troca dessa moeda. Não é isso. É para transações comerciais entre os países. E, ao mesmo tempo, aí, por isso citamos o BRICS aqui, porque alguns países da região querem entrar para o BRICS. Até porque estão de olho em possibilidade de se financiarem com dinheiro do novo banco de desenvolvimento, que é o banco do BRICS. A Argentina já fez esse pedido e a Venezuela também fez esse pedido. Ambos querem entrar para o BRICS. E, claro, essa é uma decisão que exige unanimidade. Então, África do Sul, Brasil, Índia, China e Rússia, todos teriam de concordar. Mas não é um movimento específico de países sul-americanos. A Arábia Saudita já está com o pé no BRICS, para o horror dos Estados Unidos. A Arábia Saudita, inclusive, já negocia com Rússia e China sem usar dólares, sem usar o dólar como moeda de troca. Então, o meio de troca utilizado tem sido ou o yuan ou o rublo. E, além da Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita, quando faz esse movimento, ela leva consigo, automaticamente, com a mesma reivindicação, Emirados Árabes Unidos e Bahrein. O Catar é uma coisa à parte, né? O Catar tem uma política própria, política externa própria, e tem uma base americana lá, que é a mais importante da região. Então, o Catar sofre muita pressão para não aderir a esse movimento. Mas, fora da Ásia, no norte da África, a Argélia já fez o pedido para entrar para o BRICS, e também há uma possibilidade de o Egito ir nessa direção. Voltando para a Ásia, o Irã também vai se entrar para o BRICS. Então, esse é um movimento que causa tremores em Washington. Eles odeiam a ideia de que, aliados dos Estados Unidos, ao pretenderem uma adesão ao BRICS, transformem essa adesão a um bloco, hoje, meramente comercial e econômico, numa adesão política, dentro daquele cenário de um mundo que volta a ser bipolar e com dois grandes blocos que já estão em guerra localizada, mas que enxergam uma grande possibilidade de que essa guerra se expanda e se transforme em uma guerra mundial. Então, o jogo é muito mais pesado aos olhos de Washington e também de Moscou e de Pequim do que, muitas vezes, o noticiário dá a entender, como se fossem meras negociações de caráter comercial, quando muito econômico. E não é isso, é muito mais do que isso. Então, a ideia de uma moeda circulando na América do Sul, e que seria comum apenas para transações comerciais, seria uma maneira de, claro, desdolarizar essas transações. O Equador é um caso à parte, o Equador deixou de ter moeda própria, e, infelizmente, o Equador há muitos anos usa o dólar. E governos bem diferentes, basta pegar Laço, Moreno e Corrêa. Três governos completamente distintos entre si e nenhum deles tocou nisso. Nenhum deles fez o Equador voltar a ter moeda própria. O Equador usa o dólar. Mas há essa possibilidade, claro, isso depende de aprovação de parlamentos, mas, insisto, é importante frisar isso aí, porque não se trata de moeda para uso corrente, como muitos tentam vender. Porque aí seria um negócio inviável, não há menor possibilidade. Não há condições econômicas, políticas, jurídicas, de que isso ocorra. Claro que a Venezuela vira um assunto. Hoje, por exemplo, o Lacajpo voltou a criticar a Venezuela, o presidente uruguaio, porque uma coisa é a ideia de que o Brasil não tem de receber representantes da Venezuela, não tem de receber o Maduro, porque é um ditador. Então, isso deve ser um critério permanente e sem exceções. O Brasil tem relações com a Venezuela, inclusive tinha no governo Bolsonaro, só que no governo Bolsonaro, o Maduro não era considerado oficialmente presidente legítimo da Venezuela. Então, houve até uma embaixadora alternativa, que não era reconhecido pelo governo venezuelano, mas por parte da oposição venezuelana. Mas o Brasil tem relações com a Venezuela, relações comerciais. O comércio hoje está em torno de um bilhão, já foi de oito bilhões. E caiu, não foi por iniciativa política, caiu porque a economia venezuelana desabou, desabou, terrivelmente, produzindo uma miséria que nunca houve na Venezuela. O Brasil, recebendo o Maduro, ou conversando com o Maduro, o Brasil, claro, deve, não só pode, mas deve, estabelecer com a Venezuela as condições para o pagamento da dívida venezuelana com o Brasil. Hoje, há uma admissão aí de, que está em torno de do... E, é claro, o Brasil tem de receber isso, porque isso não é dinheiro do governo. Não se trata do governo resolver que perdoou, deixou de perdoar. Esse é um dinheiro do povo brasileiro, um dinheiro da União. E... também aquelas garantias, né, que foram dadas a empresas, a empresa foi lá na Venezuela, fez uma obra, não recebeu, e aí, quem era o avalista? O governo brasileiro. A empresa recebe, e o governo brasileiro torna-se credor, porque a Venezuela não pagou a empresa que foi lá e fez um serviço no metrô de Caracas, seja onde for. Agora, essa relação permite que o Brasil exerça alguma pressão política para que haja uma redemocratização da Venezuela. Permite. Mas você tem de partir de uma premissa elementar. É uma ditadura. É uma tirania. opositores. Não porque cometeram delitos, mas porque são oposição ao governo. É prisão política, há prisioneiros políticos. Há relatos que foram recebidos como críveis, porque é sempre bom dizer, os relatos a respeito do que acontece no país não devem ser aqueles que saem do Departamento de Estado. O Departamento de Estado não abre a boca para falar daquilo que é feito pela ditadura saudita. Porque ainda é uma ditadura, do ponto de vista dos Estados Unidos, amiga. Então não importa se é ditadura, importa só que é amiga. E há ditaduras inimigas. E a respeito dessas, são emitidos aí relatórios constantes e muitos deles mentirosos. E que acabam produzindo outro fenômeno que corre ao largo da lei internacional, que são as sanções unilaterais. Que só são respeitadas, tidas como legítimas e seguidas por outros países porque são dos Estados Unidos. mas que claramente não tem a chancela de organismos internacionais. São sanções unilaterais que qualquer país pode adotar, mas não obrigar os outros países a seguirem essas sanções. São mais de 900 sanções contra a Venezuela. Então, a referência não é o que serve do Departamento de Estado, que inventa muita coisa sobre todo mundo. Sobre todo mundo. Há mentiras que são repetidas como se fossem verdades incontestáveis, mas que na verdade foram elaboradas, boladas, inventadas em algum gabinete em Washington. não é o caso das denúncias de tortura na Venezuela, porque as evidências foram admitidas pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU, que é cheio de falhas e tal, mas todos nos lembramos aqui da visita feita pela Bachelet, com todas as omissões cometidas pela Bachelet, mas ela admitiu como críveis, como repletos de evidências os relatos de tortura. Tortura usada como política de Estado. Isso é inadmissível. Então, a coisa não é simples, como o Lula pretendeu ontem tratar o assunto, com a simplicidade de que era uma guerra de histórias, ou, a palavra que ele usou, que é muito usada hoje em dia, é uma guerra de narrativas. Portanto, Maduro produz uma narrativa que eu tenho certeza que ela vai ser melhor do que a dos outros. de ter como referência as histórias contadas pelos Estados Unidos, mas aquilo que é evidente, que é óbvio. Por exemplo, quando o Lula diz para o Maduro, olha, você agora pode responder as perguntas da imprensa livre do nosso país e da imprensa livre do seu país. Não há imprensa livre na Venezuela. E não é que a imprensa tenha se tornado do Estado, porque aí todo mundo sabe, a imprensa do Estado vai dizer o que o Estado quer que seja dito. Não, 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 não. São empresas que continuam nas mãos de particulares, porém, esses são aliados do governo. Os donos anteriores foram levados à exaustão financeira, ao colapso financeiro, a uma pressão política, além de pressão física, fechamento de gráficas, censura, até que, sem alternativa, venderam para empresários aliados do governo. Há dúvida se uma pressão brasileira sobre o Maduro poderia levar ao início de um processo de redemocratização? É porque, na verdade, o Maduro é apenas a face mais conhecida da ditadura. Se o Maduro acordar amanhã e disser, olha, eu tive um sonho e esse sonho foi revelador, é preciso mudar tudo o que está acontecendo na Venezuela. Temos de ter eleições legítimas, uma oposição com liberdade de ação, uma imprensa livre. O povo tem de ter a liberdade de se manifestar, não iremos mais oprimir ninguém. Se o Maduro amanhã acordar com esse pensamento, acabou a ditadura na Venezuela? Não, porque ele é apenas a face mais conhecida. o que há na Venezuela não é uma ditadura do proletariado, a Venezuela não tem uma economia socialista, como dizem. Socialismo, na verdade, não tem nada de socialismo. Eric Hobsbawm, um dos mais importantes teóricos do marxismo na história, faleceu já a farto de dias, próximo ali dos 100 anos. Hobsbawm, ele dizia que o que há na Venezuela não tem nada a ver com economia socialista, não é um governo revolucionário. Aliás, a estrutura da economia venezuelana, o princípio teórico do funcionamento da economia venezuelana no chavismo é fascista, porque são empresas particulares, porém, sob o controle do Estado. Elas devem sempre responder ao Estado, elas devem sempre obedecer diretrizes estabelecidas pelo Estado, que é um princípio fascista de organização econômica. E a ditadura é uma ditadura militar da cúpula das forças armadas venezuelanas, que inclusive controlam a PDVSA, que é a Petrobras da Venezuela, grande petrolífero. Provavelmente, essas coisas, você não sabe, que reservas há pelo mundo, mas as reservas são conhecidas as maiores reservas hoje no mundo estão na Venezuela. A PDVSA entrou em colapso por corrupção, desleixo, negligência, incompetência e só começou a se recuperar por causa do socorro da Rússia e da China. Mas ela está administrativamente sob controle das forças armadas. E o mercado de ouro, a Venezuela tem muito ouro, o mercado de ouro também está nas mãos da cúpula militar. Então, a única saída para derrubar essa ditadura é se houver um movimento dentro das forças armadas, da base das forças armadas. Porque a cúpula está no poder. E o Maduro é a face, não é que ele é a ditadura. Então, se ele mudar de ideia, tudo muda. Não. Se ele mudar de ideia, provavelmente ele vai em cana, some com ele. é uma ditadura militar. As comparações, inclusive, com Cuba são completamente grotescas. São países muito diferentes, histórias diferentes, como sempre ocorre, cada um com a sua história, com o seu processo. Então, o Brasil, pela liderança natural, ele deve, claro, tentar produzir mudanças na Venezuela. Mas não basta convencer o Maduro disso ou daquilo. Há uma estrutura de poder que independe da vontade do Maduro. E por fim, isso é muito importante, a América do Sul, ela precisa deixar de ser a grande fazenda que abastece países desenvolvidos. É claro que a América do Sul e particularmente o Brasil, uma capacidade de produção de comida formidável, de minério. A América do Sul é rica em tudo. Ela tem minério em quantidade abundante. Ela tem água, água, fartura de água. Claro, aos trechos em que há exceção, desertos, o famoso deserto no Chile, tem deserto na Bolívia, tem área desertificada no Brasil. Mas, no geral, com muita fartura de água, o Brasil particularmente com uma competência na produção de comida, uma competência excepcional. Mas, é preciso parar com a ideia de que a América do Sul é isso. A América do Sul precisa voltar a ser exportadora de manufaturados, de produtos industrializados, com a incorporação da novíssima tecnologia para poder competir. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma tarefa, os seus governantes têm uma tarefa que é a prioritária, é combater a miséria na América do Sul. não adianta o Brasil dizer que alimenta um bilhão de pessoas no mundo e alguns milhões de brasileiros estão atirados à miséria sem comida. isso é um modelo errado. Não adianta a Argentina pretender voltar a ter importância no mercado mundial de proteínas e ter hoje 40% da sua população na pobreza, muitos deles na pobreza extrema. Então, essa é a tarefa primordial dos governantes da América do Sul. o combate à miséria, o esforço conjunto para prosperidade, para que haja prosperidade da sua população. E não apenas buscar ser uma fazenda, uma gigantesca fazenda bem administrada. Não. É preciso produzir riqueza, mas que essa riqueza atinja a população da América do Sul. e não fique na mão de 1 ou 2%. Roland. de 1 ou 2. Obrigado.